Esta Tristeza Esta Tristeza Amor Que anda a seguir os meus passos E acompanha a minha dor É a saudade Que não se quer ir embora Que só me fala de ti A toda hora Esta Tristeza Que a tua ausência me deu Nasceu em mim Quando o teu amor morreu Esta Tristeza Que às vezes sorri sem querer Para que os outros Não riam No meu sofrer No meu sofrer E acompanha a minha dor É a saudade Que não se quer ir embora Que só me fala de ti Toda hora Nunca Toda hora Notou Amém.